É ao vivo, aqui não é a Globo, aqui é a TV Bobo. Sociedade dos Poetas, Jandaense, Gomblá, São Paulo e Academia de Letras e Artes e Ciências, Centro-Norte do Paraná, com sete provisórios em Apucarama, presente no Arraia. É um erro. É um erro. Esteja à vontade, esteja à vontade. Eu pulo por riba. Ó, ó aqui ó. Ó, ó aqui ó, ó aqui ó, ó aqui ó, ó aqui ó. Requebrar com emoção, requebrar, requebradinho, pra arregrar o São João, requebrar, requebradinho, requebrar com emoção, requebrar, requebradinho. Aí foi um extra, a apresentação extra dele. O presidente do Asilo Nacional do Sul presente, Levanil Batista Fonseca, o Nil e o Nexista, esposa. Esse é nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, ele respondeu. Parece que acabaram as apresentações. O que é o Senhor Jesus Cristo. O que é o Senhor Jesus Cristo. O que é o Senhor Jesus Cristo. 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 O Senhor Jesus Cristo.